A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E resultou, durante dois anos resultou, ainda foi ela, aquilo que eu tinha esquecido, ainda foi ela que me relembrou. Eu gostei tanto daquilo. Quando ela, agora recentemente, já não consegue segurar o fuso, deixou de conseguir fiar. E eu não quis perder isto, que acho bonito, e propus à associação local acarinhar este evento, voltarmos a semear linho na aldeia. Isso aconteceu há quatro anos e está a resultar. Já chegamos aqui, já consegui mobilizar a aldeia toda e trazer gente para nos acompanhar, para assistir, para seguir, para não deixar cair no esquecimento esta fibra que é nobre, que é o linho, que é um dos mais saudáveis panos e que a gente arrumou numa parteleira, mas que agora descobrimos e vamos voltar a semear. O linho vai voltar a semear, o linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, o linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O linho vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. O que eu ando vai voltar a semear, não tenho dúvida nenhuma. Pronto! É fácil... É fácil continuar... É fácil... É para ganhar tudo... É! É para ganhar tudo... É! É! Diga, diga! Ah, ah, ah... Estima aqui? Sim, sim! Para o risco do meu lado... Mas o risco é para o meu lado... Amém. 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 Estão aqui e estes já chegam para a doutora. Agora voluntários são famosos. Aqui é um dos mais grandes e mais grandes e mais grandes. A CIDADE NO BRASIL 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 Que era o alegre O amor nem te vi sentir Que a cor do monte era o alegre fin-feira A alegria da gente, a tristeza para o patrão. Lá vem o nosso patrão, rapazes vão lá, vão lá. Lá vem o nosso patrão, rapazes vão lá, vão lá. O preço é R$ 5.003, quem não vê não vai nem cá. O preço é R$ 5.003, quem não vê não vai nem cá. O preço é R$ 5.003, quem não vê não vai nem cá. O preço é R$ 5.003, quem não vê não vai nem cá. Se fores ao som bancário, dá volta por Macieira. Traz-lá uma maçorinha para verre a nossa eia. Traz-lá uma maçorinha para verre a nossa eia. Lá vem o nosso patrão, rapazes vão lá, vão lá. Lá vem o nosso patrão, rapazes vão lá, vão lá. Lá vem o meu bem. Lá vem o meu bem. Maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem. Maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem. Não olhais para o caminho, que a merenda logo vem. Lari, lari, lolé, la, 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 meu bem. Quando quiser tocar, passa, passa. O ritardão da saia, olha a roda que ela tem. O ritardão da saia, olha a roda que ela tem. O ritardão da saia, olha a roda que ela tem. O ritardão da saia, olha a roda que ela tem. O ritardão da saia, é redonda mesmo gró. Se é puxa mais para cima vez de frigor de fogo. Ritardo não dá sonho, Ritardo não dá bem, Ritardo não dá sonho, olha a dona que ele tem. Açadeiro do meu vinho, açai o meu vinho, vai, Açadeiro do meu vinho, açai o meu vinho, vai, Não olhais para a portela que a merenda logo, vai, Não olhais para a portela que a merenda logo, vai. Lari, lari, lalá, lalá, meu bem, Lari, lari, lalá, lalá, meu bem. Se fores ao sol, macario, traz de lá uma vexourinha, Traz de lá uma vexourinha, Traz de lá uma vexourinha, Pra barrer a nossa iêna, Traz de lá uma vexourinha, Pra barreira a nossa iêna. Lari, lari, lalé, lalá, meu bem, lari, 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 lalá, meu bem. Daqui, dentro de atrás, a água é de preço. Mas é boa para beber. Mas lá por Lisboa já está a ficar um minuto, a noite é preciso. Ele tem lá e já está quase um minuto. Tem sombra. Não tem alguns pontos de sombra. Você pode ter cuidado com a outra mesma. Pode ser descer já. Tem aqui. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda. A segunda, a segunda, a segunda. Agora, a segunda, a segunda. O que pode ser por? A CIDADE NO BRASIL 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 Para divulgar essa cultura Que na nossa aldeia está morrer E que importa que nós a preservemos E a recuperamos Antes que ela desapareça de vez E estas pessoas que aqui estão as pessoas mais idosas da nossa aldeia São um museu vivo Porque elas viveram isto Fizeram isto E isto é muito significativo Para elas E elas quando fazem isto Isto enches de vida Isto para nós é a nossa vitória maior pronto, fora disso vamos procurar desenvolver outras atividades para não só trazer as pessoas da terra que estão a trabalhar no outro sítio, para trazê-las cá mais vezes mas também para trazer pessoas de outras aldeias aqui da Rolondesa ou de outros sítios mais distantes para que cá venham visitar a Rompecilha Aqui nós que temos uma bagainha fechada mas foi porque não teve ao sol não teve tempo para abrir não foi um percalço meu o que usou uma que ainda não estava vencido pronto, mas isto merece uma salva de paz Obrigado 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 Obrigado